E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um vídeo, formato um pouquinho diferente É que resolvi fazer aí para comentar sobre um assunto aí que está estourando aí em tudo quanto é lugar E eu queria dar minha opinião a respeito galera É sobre o preço aí do iPhone X da Apple Que é um meme na internet né, isso aí é uma piada Mas, pô, fazer o que né? Tem gente que paga, então a Apple está pouco se lixando para o consumidor E vem nego ainda defender, falar que tem um valor agregado Galera, não existe justificativa para o preço de 7 mil reais em um aparelho de 64 gigas de RAM Esse aí é o modelo de entrada galera Se você for pegar o de 256 que é o mais parrudo É 8 mil reais 8 mil reais no celular galera Pô, você compra o One Plus 5 aí por 1.600 1.000... Pô, eu acho que até menos que 1.600 reais Então, o One Plus é um puta de um aparelho que você vai ter celular aí para o resto da vida Então, o que justifica? Sei lá, de repente a Samsung lançou o S8 com preço mais alto do que o S7 Plus Que era o top da Apple Ela falou, pô, a gente não pode ficar para trás né, vamos lançar aí o iPhone 8 mais caro E depois a gente lança o iPhone 10 e tira o couro do pessoal Que lá no Brasil tem otário para tudo para pagar né Então, não acho que a Apple esteja errada Errado está quem aceita pagar e quem compra um celular nesse valor né Porque, galera, é um absurdo você pagar 8 mil reais, 7 mil reais que seja Que é o modelo de entrada E vamos dizer que você vai pegar o modelo básico deles O básico de 7 mil reais Pô, você compra uma moto nova com esse valor aí galera Então, vamos pôr a mão na consciência Estima-se aí que os custos de produção do iPhone 10 Esteja aí na casa dos 412 dólares É um valor alto Um custo de produção para a empresa Mas, pô, dá aí 1.350 reais Arredondando aí na cotação do dólar de hoje Ela vende exatamente o dobro desse valor lá nos Estados Unidos Custa 1.000 dólares Então, 1.000 dólares na cotação atual Uns 3.200 reais, mais ou menos Galera, com 7 mil Não é brincadeira O pessoal tem comentado aí Com 7 mil reais você compra a passagem Para os Estados Unidos De ida e volta Fica hospedado lá Compra o iPhone lá por 1.000 dólares E sobra dinheiro Para você bancar a viagem inteira Sua estadia nos Estados Unidos E botar com caixa ainda Então, é ridículo É ridículo Simplesmente isso daí Mas, não duvido que vá vender bem aqui no Brasil Porque tem otário para tudo, né Enfim, de repente Se a pessoa tem muito dinheiro sobrando Não sabe o que gastar Fala, não, eu vou comprar um iPhone de 7 mil reais aqui Porque não vai fazer diferença para mim Tudo bem Mas, tem muita gente aí que está devendo até as cuecas E faz o que? Bom, vou lá, vou parcelar em 12 vezes Vou dever mais um pouco na praça Que já estou devendo mesmo Então, que se foda E vou ficar aí com ostentação O celular mais caro Eu acho que do mundo, né Não deve ter um celular mais caro do que esse Ah, tirando aquelas bizarrices De celular de ouro maciço Celular com diamante Que aquilo lá é aparelho Não é linha de produção Mas, eu acredito que um aparelho em linha de produção Não tem nenhum mais caro do que esse, galera Então, aliás, em nenhum lugar do mundo, né Nós somos aí, ó Os premiados O país dos otários Que tem louco para tudo Gente, que com certeza Eu acho que vai vender bem aqui Por 7 mil reais E não duvido nada Que o próximo lançamento chegue por 10 Então, se está vendendo bem por 7 Vamos Vamos expolar um pouquinho mais Vamos dar uma tiradinha mais no couro do pessoal O pessoal gostou aí 7 mil reais Ó O que é 7 mil reais? Vamos colocar 10 A hora que o pessoal Torrar a paciência Que se esgotar Que não vender mais nada Aí a gente abaixa E deixa no preço Que é o justo de vender Bom, galera Eu só tenho a falar que Não vou discordar da Apple Ela, como uma empresa Tem que visar sempre Os lucros Quanto maior, melhor É claro Então, o errado é quem paga Se você Está comprando Se você está vendendo Tem uma empresa Você, de repente Gasta 100 reais Para fabricar um produto E você pode vender por 500 Por que você vai vender por 200? Ah, você está com o lucro lá em cima Você está ganhando 500 De repente as vendas começam a encalhar Você vai abaixando 400, 300 Até chegar nos 200 Que é o lucro aí De 100% Que, sei lá Seria o justo para você Mas, pô Taca lá em cima Taca 5 vezes mais Se vender, vendeu Se não vender A gente vai abaixando E é isso que eles estão fazendo Então, de repente Se você É Tem extrema necessidade De ter um Não, eu sou Fanboy da Apple Eu não fico sem o lançamento dela Eu quero ter Um iPhone novo Todo ano Eu preciso ter o super lançamento Não importa o quanto eu vou gastar Galera, dá para você economizar Muito dinheiro ainda Se você fizer a importação do iPhone Então, você não vai deixar de ter o iPhone X Mas, vamos lá Nos Estados Unidos Ele custa Mil dólares Vai dar aí 3.200 reais Mais ou menos Na cotação do dólar de hoje Se você comprar Por 3.200 Você vai ser taxado Quando entrar aqui no Brasil Porque Principalmente celular É muito difícil Passar um sem taxação Então, com certeza Você vai ser taxado Então Vamos supor aí Que você seja taxado No valor correto De 60% De 60% Do valor O pessoal Quando você compra lá fora O pessoal vai declarar Um valor menor Mas, vamos supor que O vendedor seja Extremamente honesto E que ele declare O valor de 1.000 dólares Você vai ser taxado Você vai ser taxado Em 60% Desse valor Então, vamos lá 3.200 reais Arredondando aí 60% do valor Vai dar em 1.920 reais Então, vamos colocar aí 5.120 5.120 reais 5.120 reais Mas, tem a taxinha aí De IOF Das conversões Porque você está Comprando importado Vamos arredondar isso aí Para 5.200 Não vai dar isso Vai dar menos do que isso Galera Você comprou O iPhone X Nos Estados Unidos Mandou vir para cá Pagou 60% de imposto Valor correto Sobre o produto Tudo que você tinha Direito de pagar Você pagou Para ter uma importação Legalizada Sobrou 1.800 reais Para você Ter o mesmo aparelho Que está sendo vendido Aqui no Brasil O mesmo aparelho De 7.000 Vamos estar falando aí Do modelo básico Se for o modelo top 1.000 reais a mais Mas, enfim Você está economizando aí Aproximadamente 1.800 reais Mas Nunca é taxado Nos 60% Geralmente O pessoal declara Um valor menor E para telefone Todos que eu importei Até hoje Independente do valor Tem uma taxa Meio que fixa Dos correios Eles taxam Em 190 E alguma coisa Mas Não, é 200 E alguma coisa Mas Uma taxinha Do correio lá Eu arredondo Sempre para 220 reais É o que dá Aqui em São Paulo Tem estados aí Que tem mais um outro Tipo de imposto E sai um pouquinho A mais do que isso daí Mas aqui no estado De São Paulo Todo celular Que eu tenho importado E vai começar A aparecer aqui no canal Ele dá 220 reais Mais de taxa De taxa aí Taxa de importação Mais A taxa dos correios 220 Arredondando Não chega Acho que 220 Mas vamos estar Arredondando isso aí Então vamos supor Então vamos supor Que você comprou Ou importou Lá nos Estados Unidos Seu iPhone Por 3.200 reais Aí ele chegou Aqui no Brasil Mais 220 reais E mais O IOF Vamos arredondar Isso aí Para 3.450 reais Vamos por 3.500 reais Uma importação Aí que você fez Do iPhone X Que é 7.000 Aqui Você importou lá Pagou 220 De taxa IOF Tudo Vamos arredondar Para 3.500 reais Eu acho que não vai chegar A 3.500 Mas galera É metade do preço Dá para você trazer Dois iPhone De lá de fora Por 7.000 reais Dois iPhone X Você traz dois Por 7.000 Vende cada um Por 7.000 Aqui você faz 14.000 Brincadeira Você ganha 100% de lucro Aí Daí dá para você Comprar até um iPhone aqui Você está com 14.000 na mão Bom Você compra dois Lá por 7 Vende um aqui Por 7 Acabou saindo Praticamente De graça Para você Então Vamos Botar a mão Na consciência Aí O dinheiro Como dizia Minha avó Ele não aceita Desaforo Então Vamos Colocar a mão Na consciência E ser mais cuidadoso Com o que a gente Gasta Porque É um absurdo Pagar 7.000 reais Num telefone Mas como eu disse Não duvido Que vai vender Bastante Aqui no Brasil E que o próximo Chegue até mais caro Do que isso Quem sabe Os 10.000 Vamos lá É isso aí galera Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau